Bom dia, amigos. Eu sou o Davi do Sol. Estou aqui agora no Parque do Aceitante para fazer uma matéria especial aqui sobre os preparativos do Carnaval 2017 que vai ter hoje aqui no Parque do Aceitante até o dia 28. Como nós estamos vendo aqui nas imagens o pessoal aqui já está ajeitando aí os postos e tudo mais para ficar tudo bonito. Como vocês estão vendo nas imagens aqui o pessoal estão trabalhando aqui para deixar o Parque do Aceitante bem bonito para as festas do Carnaval que começam hoje oficialmente aqui na cidade dos Verdes Carnaviais. Daqui a pouco eu estarei voltando com mais imagens e fazendo algumas fotos para vocês. Fiquem ligados!